Foi aqui onde tudo começou Boa noite. Boa noite. Arruchada de gente bonita, fazendo uma festa ainda mais linda, fazendo uma festa linda, a festa da reeleção. E hoje, não vai, não vai, não vai. Toda vida, ele é facão de trabalhar não, só que a sua mãe é a natura da retenção. Ei, 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 voi. Boiada, ei, 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 voi. Boiada, ei, ei, voi. Boiada, não. Simbora, Belo Jardim, terra dos meus sonhos, meu amor Mas é o Belo Jardim que eu conheço, Belo Jardim das Marocas É o Belo Jardim das festas, Belo Jardim que faz O Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas O Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas O Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas O Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas, Belo Jardim das festas